O Zé Filipe foi às compras, acompanhei ele, também comprei uns negócinhos pra mim. Comprou mais que eu. Uai, você fica com cara de toba? Não olha nada? Eu sei que é porque... Mas é isso, agora a gente tá indo comer. Nossa, eu tô feia demais, gente. Poderia estar tomando um vinho. Mas é água com gás e limão espremio. E viemos correndo pra casa, porque o Zé Filipe não é igual cachorro, galera. Entrou, tem que sair. E aí ele começa um desespero, que pelo amor de Deus... Aí estamos aqui em casa, aí ele tá lá no banheiro do quarto. Eu vou aproveitar e tomar um banho aqui. Porque, né, fiz academia e não tomei banho. É isso. Passei uma água no corpo. Vou utilizar agora meu rosa selvagem. Nossa, espirrei em mim, burrice. Deixa eu te falar, galera. Eu tô gostando muito. Olha isso, olha isso. Vocês lembram como o que aqui em mim era mais escuro? Mancha. Ajuda com mancha escura. Eu... Todo dia eu descubro. Eu vou acrescentar no lugar pra passar, viu? Olha aqui, gente. Era muito escuro meu cotovelo. Aqui, ó. Hoje eu tô usando já vai fazer um mês. Eu já fiz um mês. Por aí. E já vi resultado. Eu falei que todo dia eu invento um lugar pra passar. Porque, assim, eu comecei a utilizar a rosa selvagem pra foliculite. Tá? Eu tinha foliculite que eu não tô tendo mais. Só pra vocês terem ideia. Eu não tô tendo mais foliculite. Mas foi o que eu falei. Eu não passo só quando eu depilo. Eu utilizo todo santo dia. É um tratamento. Três meses você vê resultado. Eu, com menos de um mês, já tô vendo. Olha isso aqui. Eu tô mostrando meu cotovelo desde quando eu comecei a passar. Cês lembram? Depois eu vou achar um print e vou passar. Olha isso, gente. Ajuda com mancha escura. Tipo, se você tiver mancha escura na axila, na virilha, ajuda. Ajuda com foliculite. Ajuda com estria vermelha. E ainda hidrata. É um óleo que hidrata ainda. E agora eu tô aqui esperando a Zé Felipe sair do banheiro. Pra eu lavar meu rosto, né? O meu sabonete tá lá dentro. Ó. A cara oleosa. Dá pra até fritar uma batata aqui. Cê cagou fodida. Zé Felipe, ele não quer me deixar entrar no banheiro agora. Eu preciso entrar. Ô, tá com barrigo, você quer entrar no banheiro? Então vai. Boa sorte. Já tá fedendo aqui. Eu já tô sentindo o fedor daqui. Ah, fedendo. Tá fedendo. Nossa, e agora a gente tá como? Massagem. Fazendo massagem. O mais forte que tem. Nossa, e cê tá... Ai. Você pode vir um pouquinho mais pra cima, Zé Felipe. No cu. Para! Te fala besteira? Nossa, que ódio. Porque falando é besteira. Ah. Tá que não? Aham. Pode ser. Obrigado.